Há sempre... Não há mais o que encontrar do que de velho ficamos. A paisagem nos ensina secretas transformações mesmo quando se despenca por trás dos precipícios. Não há mais o que encontrar do que de velho ficamos. Temos que nos procurar no que de novo seremos. Sou cantador da classe média te trago por satisfação cantar para o ser humano que me ouve com atenção do que eu vejo todo dia faço essa melodia onde é que está a classe do A sem B e a classe do B sem A. Não me diga que ela é ser porque ser é comunista e vai dar muito na vida e os homens vão te dar praia. Eu vou pedir para os presentes que me ajudem no repente que me ajudem no repente na hora do renom — Eu vou demorar e cantando, não, eu vou demorar... Vou demorar e cantando, não, não... Vou demorar e cantando, não, não... Eu vou demorar e cantando, não, não... Eu não ouvi ninguém cantando. E o tempo está se passando. Se ninguém cantar comigo, eu sozinho não consigo Nem cantar, nem renovar Vou renovar, vou cantar, vou cantar Vou renovar, vou cantar Mas ainda tem gente calada, é cabrunhada, é aperreada Com medo dessa embolada, não carece amor finada Voz de gente é tão bonita que quando a gente não sobe Nem cantar, vai renovar, vou renovar Vou renovar, vou cantar, vou cantar Vou renovar, vou cantar, vou cantar Eu já mintei por satisfeita, quem cantou, cantou direito Quem não cantou foi por desfeito, porque não sabe cantar Vou renovar, vou cantar, vou cantar Vou renovar, vou cantar Vou renovar, vou cantar Que eu construí, muda, vou cantar Aplausos Aplausos